Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, começando mais um diário de obra aí para vocês, né amor? É isso aí, mais um dia aqui diretamente da obra. Exato pessoal, a gente vai trazer algumas atualizações para vocês, como vocês viram aí já no título, né? A gente começou a fazer aí os degraus aí da nossa escada aqui da frente, os degraus flutuantes, né amor? É isso aí, a gente vai mostrar para vocês, ainda estamos em processo, né? Então a gente vai mostrar para vocês como que está ficando. Como vai ser a ideia, né? É como vai ser e explicar certinho. A gente vai mostrar fazendo eles também, vai ficar bem legal. Deu muito trabalho, mas a gente vai explicar o porquê do trabalho todo aí, né amor? É isso aí. Então partiu mais um vídeo. Então bora lá. Então bora pessoal, mostrar para vocês aqui o nosso pôr do sol, né? Que a gente sempre mostra, ó. Maravilha, dia lindão hoje por aqui. Maravilha mesmo. Gente, bem tranquilo, hoje já esquentou as consequências aí da semana passada, que estava calor, aí do nada esfriou. Para quem acompanha o diário de obra ver a... A gente faz meio que uma... Como que é? Um quadro do tempo aqui no canal mostrando tudo o pôr do sol, né amor? É, hoje já está bem quente. Hoje já está bem melhor. Só que... E aí a gente fica ruim, né? Amanda meio ruim, eu ruim, tosse. Tempo doido. Quem que corpo que aguenta, né amor? Quem que aguenta, né? Nem eu também, né amor? Não tem como. A gente fica ruim mesmo e... E não tem muito o que fazer. É. Mas vamos começar então, pessoal, pela fachada, ó. É... Para quem viu aí o vídeo, até eu vou deixar também, caso você não tenha visto, a gente tem um vídeo do projeto aí da nossa casa, que a gente mostra certinho para você entender. Aqui vão ser quatro, né amor? Quatro degraus. Quatro degraus. Serão na ideia dele ser flutuante e com LED, né pessoal? No projeto dá para vocês verem certinho isso aí. Então a gente já vai... Como a gente quase finalizou toda a parte bruta lá da parte da casa interna, então a gente precisa agora dar um jeito aqui na frente, né? Acho que o último vídeo também a gente mostrou aí a noca aí na garrafa ali. Nós mostramos a nossa área de lazer que está pronta e agora o mais feio é a fachada. Então a gente vai já fazer esses degraus aí, colocar o bloquete aqui na calçada. Deixar ela bonita. Já dando cara mais para ela, que semana que vem já começam os revestimentos aqui também. Então vamos começar pela frente da casa, né amor? É, para já ficar tudo bonito a frente dela e depois a gente partir para a parte de dentro. Exato. Então, pessoal, vamos lá. O que você quer explicar aí, amor, sobre os degraus? Então, vamos lá. Aqui é... Deu trabalho isso aqui hoje. Deu trabalho por conta dos níveis, né? Eles precisam tirar os níveis daqui, dessa parte, até lá na calçada, né? Então, isso que acabou quebrando um pouquinho a cabeça. Mas no final está dando tudo certo. Aqui a gente vai ter, bem na frente da porta da sala, está vendo onde tem o nível da garagem? Ele é 5 centímetros mais baixo do que a casa. Então, aqui a gente vai ter uma continuação desse piso até o final lá. E dessa continuação para cá, que vai ser os pisantes realmente. Então, daí a gente vai começar a ter os desníveis, né? Porém, como a gente vai ter o LED na parte inferior, então a parte de cima, ela precisa passar do piso de baixo. Para a gente conseguir encaixar o LED nessa parte aqui, ó. Para vocês entenderem, o LED, ele vem, ele vai aqui. Para dar o efeito sombreado da iluminação. É. Então... Aqui já tem o desenho certinho, né, amor? Certo. Como ficaria escada, ó. Para vocês terem uma ideia, esse aqui é a medida que ela vai passar, ficando por de cima da peça de baixo. A peça de baixo é aqui. E aqui o LED cola aqui em cima, embaixo aqui, para ele espelhar e fazer o efeito para baixo, né, amor? Isso. Da iluminação, para parecer que dá a sensação de estar flutuando. Isso. Os degraus aqui, né, serão quatro e eles serão de 1,20 de largura por 1,70 de comprimento. Até na foto que a gente já deixou aí para vocês, na fachada, né, ou colocar de novo, a gente vai, dá para ver que eles são deslocados, eles não são simétricos, né? Então, um é deslocado do outro. Para realmente dar essa... Não ficar uma coisa simétrica, né? Ficar realmente um deslocado do outro. E com o LED também vai ficar um efeito bem legal. Então, aqui, ó, estão todos já marcadinhos os níveis onde vai cada degrau. Então, aqui a gente tem a calçada, que são os três metros. E terminou os três metros da calçada, a gente já começa o primeiro pisante. Na sequência, o segundo, o terceiro e o quarto. E lá no final, o fixo, né, que vai ser para a entrada da garagem. Então, ele é o único que não vai ter o LED. Vai ter o LED só nesses quatro degraus aqui. E aqui a gente vai ter o jardim. E ao lado também dessa parte dos pisantes, vai ter também tipo um canteirinho verde. Para dar um detalhe nessa frente aqui. E lá também, do outro lado da garagem, a gente vai ter também outro canteiro verde. E aqui, a fita de LED, ela vai ser só na parte frontal do pisante. Eles não vão ser nas laterais. Até porque, nas laterais, a gente vai ter o jardim. Exato. Até vou mostrar para vocês aqui a questão da parte elétrica. O pessoal já está exposto aqui, como vocês estão vendo. Esse condutor aqui, ó. Esse conduíte está aqui, amarelo. Então, é ele que vai, por ele que a gente vai passar a fiação e vai distribuir aí. Para cada degrau. E tem aqui também, eu não sei onde que está. Ah, aqui tem outro, pessoal. Tem mais um aqui, ó. Esse aqui, eu não sei se é daqui ou é que vai para casa. Para você dar uma olhada. Aqui está passando o encanamento da água, que sai aqui do padrão. Vai para aqui. E vai beirando aqui a base. Ali também, eles estão acertando o nível daquela parte. Então, a gente está tirando. A gente falou, aqui vai ser no mesmo nível da garagem. É. Então, daqui para cá, que vem o deslível. Exato. E outro detalhe importante, porque está dando esse trabalho também. Porque aqui, além da gente ter que acertar os níveis dessa rampa que tem aqui, do perfil natural do terreno, tem também a questão que a rua, ela é de descida. É, olha lá, gente. Então, além da gente acertar o nível dessa rampa, tem que também tomar cuidado com o nível perfil natural ali da rua, né? Da guia. Para não ficar um degrau torto. Então, por isso que está dando um pouquinho mais de trabalho para acertar todos esses detalhes. É, para vocês terem uma ideia, foi o dia todo hoje aqui, mano. Foi o dia todo para eles conseguirem calcular, ver os níveis certinho, para não ficar torto lá, também não ficar ruim aqui. Porque aqui, como a gente tem a frente da porta, aqui principalmente tem que ficar certinho no alinhamento reto, né? Agora, ali na frente, como a gente tem a calçada inclinada, não tem como ficar exatamente reto. Eles vão tentar dar uma quebrada nos restantes dos degraus, né? Que depois a gente vai mostrar para vocês. Fica meio difícil explicar assim, mas depois a gente vai mostrando. É, você imagina uma linha reta aqui, pessoal, traçando. Vamos supor que aqui vai ficar um pouquinho, ali embaixo vai abrir mais aqui, ó. Por causa dessa caída natural, não tem o que fazer. A gente não pode mexer na configuração da calçada, porque é continuidade dos outros terrenos, né? Então, a gente está tentando fazer de uma forma que fique bom, tanto ali próximo da calçada, como também aqui na porta. Então, mas está dando tudo certo. Ah, vai ficar top. E a gente começou já também igual vocês estão vendo aí, ó. A gente está fazendo aqui já a nossa rampa. Estamos aqui tirando terra, pessoal, porque aqui tinha bastante terra compactada. Está bem compactada já essa frente aqui, né? E olha a terra que saiu. E olha o quanto de terra que saiu, pessoal. Parece que na hora que eu olhei eu não acreditei. Parecia que ia faltar terra aqui, gente. Sério, a gente achou que ia faltar. Mas não, teve que tirar terra. Olha isso aqui, quanta terra. Muita coisa. Inclusive, quem estiver precisando, eu vou deixar o contato aqui na descrição. Então, para quem achou que a gente, né? A gente achou que ia precisar comprar terra, agora a gente está vendendo. Está vendendo. Não é brincadeira, pessoal. Tem uma obra aqui em cima, talvez eles precisem. A gente vai deixar para eles usarem aí. Aqui também, conforme a gente falou que vai ter o canteiro verde aqui também, né? Exato. Então, a gente vai ter que fazer um murinho para conter essa terra aqui, dessa parte da garagem. É um muro aqui, pessoal. É um murinho só para conter a terra, não é um muro alto. Sim, ele vai sair daqui, na verdade, né, amor? É. Mais ou menos, não acredito, não sei, mais ou menos. Ele vai descendo lá até chegar zerado lá na guia, lá na frente. Isso. E vai ter um jardim aqui também, pessoal. Da mesma largura do jardim lá do corredor? 30? Isso. Aqui também. Aqui dá 40. 40, pessoal. E aí tem o outro, como a gente falou, do lado do pisante e o jardim mesmo lá. Então, será um jardim aqui para se parar mesmo de fora, subindo ali, pegando essa extensão toda aqui até encostar ali. Outros dois ali, nas duas laterais do pisante, dos degraus. E o jardim ali na frente, que é o jardim maior, que é o que vai ser aqui. Vai ter uma faixa aqui e o outro aqui maior. Duas faixas igual vocês viram no projeto aí, pessoal. E aqui o principal. A gente vai ver alguma espécie bem legal para colocar aí, né, amor? É. Vamos ver. Para ficar bem legal, sabe? Ficar bem imponente mesmo, né? Porque tem que ter paisagismo, né, pessoal? E trazer um destaque também. Tem. Outra coisa também, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, é o encanamento que a gente já jogou aqui na guia, que é o encanamento da água pluvial, da chuva. Beleza, olha aí, que beleza. Você acha que ficou melhor? Aí, ó, a gente já desceu de lado de cima e já veio aqui para cá, ele, ó. Então, tá aí. Esse é o encanamento aí da água da chuva, que sai aqui na guia, na frente da nossa casa, né, amor? Aqui é o ponto do esgoto, pessoal, ó, que depois a gente vai abaixar ele mais um pouco ainda, ele tá muito alto, né? Vai ficar bem faciando ali a pedra mesmo, tem que deixar, não pode cobrir ele. Sim, e aqui o porcelanato, a gente vai colocar, revestir, né, esse pisante com porcelanato. Vai ser um porcelanato aí em tons de cinza, meio cimento queimado, porém ele vai ser mais rústico, não vai ser aquele acetinado, porque aqui é uma área aberta, externa e também, é, por conta de ser uma escada, né? Pra ter mais, é... Não posso dizer. Aderência ali, né, pra você não ter risco de escorregar, alguma coisa, você tá subindo aqui na rampa aqui, pisa num piso acetinado comum, pode ser que dê problema, aí escorregue, alguma coisa. A gente vai fazer, ó, a quina do acabamento dele vai ser em 45 graus. Sim. Não vai ter pedra, pessoal, na borda, na frente da escada. Ele vai ser no pisante dele e na parte do espelho ali, que a gente fala aqui, na parte frontal, né? Então como que vai ficar o piso, pra vocês entenderem, ó, o piso vai ficar tudo aqui por cima, chegar aqui, ó, peraí, deixa eu segurar a câmera, então ele vem aqui, chega aqui, faz os 45 graus e chega até aqui. Aí vai ficar a frente e a parte superior aí, revestidos, que vai ficar uma sensação muito bacana aí de visual, né amor? É, vai ficar legal porque vai ficar flutuante, vai ter o acabamento ali do piso, né, e vai ter o LED, que vai dar um destaque ainda maior. Vai ficar top, hein, gente, o que vocês estão achando? Vai ficar delicado aí. A semana que vem agora, a gente tá no finalzinho da semana, a gente vai mostrar pra vocês aí executando aí como vai ser toda a estrutura, vai dar trabalho pra fazer, mas a gente vai fazer, vai ter que colocar ferragem aqui também. Tem até uns ferros ali que a gente vai utilizar, a gente vai cortar eles, que sobraram. A gente vai montar uma estrutura aqui porque tem que ter uma ferragem, não tem como fazer sem. E aí a gente vai mostrando pra vocês aí como vai ficar o resultado, né amor? Com certeza, eu vou mostrar todas as etapas. Deixa aí nos comentários o que vocês acham desse estilo de escada, que vocês gostam dessa proposta aí desse degrau flutuante, né? Tá super em alta, ainda mais do jeito que a Amanda falou, que desloca ali, um pra cá, um mais pra lá. Fica uma proposta bacana, vale a pena. Põe o LED ali embaixo, um LED próprio, né, pra ficar ao tempo, né? Então é muito legal, fica um efeito bem interessante. Um visual bem legal, né? É, e é isso aí pessoal, se vocês gostaram, deixa aí o like, né? Isso aí fortalece muito o nosso canal, né? Se você puder, né? Claro, se ficou alguma dúvida também pode deixar aqui nos comentários, a gente responde pra vocês. E se inscrevam aí, pra vocês acompanharem toda a evolução da nossa obra. A gente tá começando a reta final da casa, né? Agora logo a gente vai começar os pisos e os revestimentos, a gente vai mostrando aí pra vocês a etapa, né amor? Com certeza. E ative as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. Exato, então a gente espera vocês pro próximo vídeo do canal. Até o próximo vídeo. Fechou, até mais. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho